Os boletos acima de R$ 400,00 que estiverem vencidos já podem ser pagos em qualquer banco, viu? Antes, o sistema só permitia fazer o pagamento em atraso no banco que emitiu a cobrança, né? A mudança tem sido feita aí de forma gradual pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos. Mas para que isso aconteça, a empresa que emitiu o boleto para você deve cadastrar na nova plataforma todas as informações desse documento. Vai facilitar bastante, né, gente? Até o final do ano, a FEBRABAN pretende liberar esse tipo de pagamento para qualquer valor de boleto bancário. Então vá acompanhando aí. Começou com um número maior, volume mais alto, foi diminuindo. Agora chegou boletos acima de R$ 400,00 e até o mês de dezembro, qualquer boleto. Você perdeu o prazo, não conseguiu pagar, ele venceu, não tem que ir mais no banco ali de origem, pode pagar em qualquer banco que você tiver. Para facilitar a nossa vida, né? Às vezes na correria acaba passando batido, a gente não percebe e depois gera um transtorno danado. Então essa é uma mudança que vem para melhorar a nossa vida, a vida do trabalhador, a vida do contribuinte também.